Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e corporate. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você sete estratégias simples, mas poderosa, pra você conseguir aí os seus primeiros mil inscritos aí no YouTube, tá? Então se você aí tá começando o seu canal, se você só tem aí poucos inscritos, eu vou, essas técnicas que eu vou compartilhar com você aqui, agora vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Quando você começar a aplicar, você vai conseguir aí rapidamente os seus primeiros mil inscritos. E assim, a maior dificuldade é você conseguir, né, os primeiros mil. Depois que você consegue os primeiros mil, aí rapidamente você consegue dois, três, cinco, dez, e aí você vai crescendo o seu canal rapidamente. Então, preste atenção nessas estratégias aqui, que são muito poderosas. Eu aplico, vários empreendedores que tem canais gigantes aí com cem mil, quinhentos mil, um milhão de inscritos, aplica suas estratégias, beleza? E se você começar a aplicar, com certeza você vai ganhar seus, vai conseguir aí seus mil inscritos o mais rápido possível, legal? Se você já é inscrito no canal, deixa aquele like aí pra poder ajudar o nosso trabalho aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Ativa aí o sininho pra poder você ficar sabendo quando a gente mandar novos vídeos aqui pro canal. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa, a primeira coisa que você deve fazer, deve aplicar, a primeira estratégia inteligente pra você conseguir aí mais inscrito, é na hora de você criar o seu conteúdo. Muitas pessoas elas erram porque simplesmente elas começam a criar conteúdo que elas gostam ou que elas acham que são bons, são interessantes e isso é um erro fatal. Então a primeira dica pra você criar o seu conteúdo aí e atrair bastante pessoas, bastante interações, seu conteúdo ser pesquisado, é você criar um conteúdo que está sendo buscado na internet, um conteúdo que as pessoas estão pesquisando. Então sempre que você for criar um conteúdo, independente do seu nicho de mercado, sempre pesquise antes de criar esse conteúdo. E você pode usar ferramentas gratuitas como, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo aqui agora, do próprio Google. Olha só que interessante aqui. Então eu tô afim de criar um conteúdo, então vamos imaginar aqui que eu vou pesquisar aqui. como vender mais, olha só, como vender, olha que interessante aqui. Quando eu coloco essa palavra no Google, como vender mais, ele já me dá várias opções. Então se você trabalha no meu nicho de mercado, você pode simplesmente escolher uma dessas opções aqui pra poder pesquisar pra ver quantas pessoas estão buscando ela. como vender mais no mercado livre, como vender mais e melhor, como vender mais pela internet, vender mais pelo Instagram, como vender mais por telefone. Então vamos imaginar que você é outro nicho, você é um nicho de viagem. Então você poderia pesquisar aqui, como viajar, aqui eu já até pesquisei, mais barato. Olha que interessante. Ele já dá várias opções. E aí o que você tem que fazer? Como você sabe que tem anúncio, tem gente criando esse tipo de conteúdo, você vem e usa essa ferramenta aqui, a Ubersugget. Então você vem aqui e você coloca essa palavra-chave aqui, como viajar mais barato. Aí você faz uma pequena pesquisa antes de você começar a criar o seu conteúdo. Então presta atenção nessas sete estratégias aí que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir aí os seus mil inscritos o mais rápido possível. Legal? Então vamos lá. Aqui você vê que tem um volume de busca de 70, dificuldade de SEO, né? É 19, bem fácil. E essa ferramenta já te dá várias opções de palavra-chave. Você vê aqui, por exemplo, como viajar barato pelo Brasil. Tem 170, tem a mais. A mais do que como viajar barato. Olha, como viajar barato de avião, como viajar barato pela Europa. E aí o que você tem que fazer? Simplesmente pesquisar esse conteúdo, beleza? E aí você vai criar esse tipo de conteúdo. Ou seja, criar um conteúdo que as pessoas estão buscando, um conteúdo para poder resolver esse problema. Então a ideia é você estar sempre criando conteúdo para resolver algum problema. Por exemplo, aqui no meu canal aqui, né? Eu trabalho com marketing digital, empreendedorismo. Então eu sempre estou criando conteúdo para poder resolver pequenos problemas. Ou seja, para poder ajudar as pessoas a venderem, ajudar as pessoas a melhorar seus canais, ajudar as pessoas a aprender técnicas de SEO, técnicas de vendas, copyright. Então são vários problemas. Por exemplo, esse conteúdo que eu estou criando aqui, né? Que é como adquirir seus primeiros mil inscritos é uma dificuldade que muitos afiliados têm inicialmente, né? Muitos afiliados que estão criando seus canais aí têm dificuldade de ter inscritos porque eles não conhecem alguma estratégia muito simples, né? Simplesmente eles criam o canal, começam a criar um conteúdo e, cara, ninguém assiste, ninguém compartilha, ninguém interage, né? Ele não usa nenhuma técnica. E aí quando eu estou criando esse conteúdo aqui, eu estou resolvendo o problema, beleza? O problema de forma gratuita. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Antes de criar o conteúdo, é procurar pesquisar, né? Para ver se tem busca daquele conteúdo. Porque se não tem busca, não precisa se criar o conteúdo. Mesmo que seja uma estratégia extraordinária, uma técnica fenomenal, ninguém vai querer assistir. Feito isso, o que você vai fazer? A segunda estratégia, a segunda técnica é para você poder criar o seu conteúdo e realmente ter sucesso e conseguir aí mil inscritos o mais rápido possível. É você criar conteúdos que realmente ajudem as pessoas. Você precisa ser solidário, você precisa ajudar as pessoas. Então imagine que você vai criar um conteúdo para poder resolver o problema, você simplesmente tem que resolver esse problema, entendeu? Então quando você for criar o seu conteúdo, crie um conteúdo genuíno para poder ajudar verdadeiramente as pessoas. Quando as pessoas sentem que você está, que aquele conteúdo ali realmente está ajudando elas, cara, automaticamente elas são gratas por isso e elas comentam no seu vídeo, elas curtem o seu vídeo, elas compartilham o seu vídeo, elas se inscrevem no seu canal. Basta você criar conteúdo para ajudar as pessoas verdadeiramente. Então a primeira estratégia é criar conteúdo que as pessoas estão buscando para resolver o problema. E a segunda estratégia é criar conteúdos que realmente resolvam o problema, independente se são problemas pequenos ou problemas grandes. É um problema simples de resolver, é um problema muito complexo. Se você tiver capacidade de criar esse tipo de conteúdo, crie, porque é isso que faz com que as pessoas queiram assistir os seus vídeos cada vez mais. E outra coisa importante, crie vídeos, aí seria uma terceira estratégia, mas eu vou dar como bônus, crie vídeos acima de 11 minutos. Legal, já está provado, já foi feito uma pesquisa aqui no próprio YouTube, que o algoritmo, ele considera um vídeo de qualidade quando ele tem pelo menos 11 minutos. Então é muito mais fácil o algoritmo ranquear um vídeo de 11 minutos do que um vídeo de 4 minutos, 3 minutos, como se fosse um nugget. Beleza? Então sempre crie conteúdo de 11 minutos no mínimo, no mínimo e no máximo. É o ideal para você criar um conteúdo de qualidade e o YouTube gostar, além das pessoas gostarem. A terceira estratégia para você conseguir mais inscritos no seu canal e conseguir seus mil inscritos o mais rápido possível, é você, quando você criar o seu conteúdo, você aplicar algumas técnicaszinhas dentro do vídeo, chamada de, por exemplo, loop. Você precisa aplicar, loop é uma técnica de copyright, ou seja, quando você está dando o conteúdo, você sempre vai estar dando um gancho para a pessoa poder continuar assistindo o seu vídeo. Por que isso é importante? Você fazer esse loop para a pessoa continuar assistindo o seu vídeo. Porque o que o YouTube leva em consideração, e número um, que é relevante para o YouTube ranquear um vídeo, é o quê? É o tempo que a pessoa passa assistindo aquele vídeo. Então, por exemplo, se você faz um vídeo de 10 minutos aí, e a pessoa vai assistir um minuto aí e sai fora, cara, o seu vídeo não foi legal. O YouTube não gosta disso. Ele vai entender que a pessoa não gostou do seu vídeo. Beleza? Agora, se você faz um vídeo de 10 minutos, e pelo menos a pessoa assiste pelo menos aí uns 7 minutos, 8 minutos, o que seja 6 minutos, um pouco a mais da metade, já é uma relevância, né? Já é uma retenção que o YouTube já vai dar prioridade para o seu vídeo ser melhor ranqueado, por causa da retenção. Então, quanto mais as pessoas ficarem no seu vídeo, quanto mais você puder usar técnicas para poder mantê-las no vídeo, de preferência até o final, né? Melhor para você ranquear o seu vídeo e conseguir aí muito mais inscritos. Outra técnica também muito importante que você usar no seu conteúdo é o quê? É você interagir com as pessoas, né? Você interagir, você fazer chamadas para ação. Por exemplo, você pode pedir para elas comentar sobre determinada técnica, determinada estratégia, se você está no meu nicho de mercado. Mas, independente de outro nicho, você tem que fazer com que as pessoas interajam, que elas comentem no seu vídeo, né? Então, você pode simplesmente trocar ideia com o seu público. Você pode dar, tipo, uma pausa naquele conteúdo e falar, então, o que você achou dessa estratégia? O que você acredita? Deixa aqui no comentário. Você está gostando? Você tem que interagir, fazer com que as pessoas haja, pedir para elas dar like, pedir para elas comentar, pedir para elas compartilhar, beleza? E assim você vai conseguindo manter as pessoas no seu vídeo, né? Mantendo, fazendo o loop, como eu falei anteriormente, interagindo com elas para poder a retenção ficar maior, né? Assistir a maior quantidade de tempo do seu vídeo. E o YouTube considera isso aí como positivo. A quarta técnica, a quarta estratégia para o seu vídeo bombar na internet, seu vídeo ser bem mais visualizado, bem mais assistido e você conseguir muito mais inscrito, é você aplicar técnica de otimização, ou seja, técnica de SEO no seu vídeo. E não é difícil. É bem simples você aplicar técnica de SEO no vídeo. Inclusive, vou deixar aqui nos comentários, beleza? No primeiro comentário aqui, ou na descrição também, ou até num card aqui, o meu vídeo completo, né? Onde eu ensino técnicas de SEO para YouTube em 2020, né? Lá em 2014, em 2014, isso mesmo, lá em 2014, eu criei um vídeo, um dos meus vídeos mais fortes aqui no YouTube, explicando como fazer um SEO do início ao fim. O vídeo tem duas horas. Então, presta atenção, cara. São duas horas de vídeo, é muito vídeo. E as pessoas assistiram esse vídeo todo, cara. Duas horas pararam, porque é um tutorial passo a passo. E agora, recentemente, eu criei um novo vídeo, porque as estratégias já mudaram, né? O SEO que a gente faz hoje é diferente do SEO de 2014, de 2013, né? Mudou muitas técnicas, muitas coisas. E aí eu expliquei passo a passo como você fazer a otimização, a melhor otimização do seu vídeo para ele ranquear, para que ele apareça, principalmente nos resultados de busca e nos vídeos recomendados do YouTube. Então, eu não vou nem comentar muito sobre o SEO, porque depois que você terminar esse vídeo aqui, você clica no link aí embaixo, ou no card, e você assiste esse vídeo completo de SEO, beleza? Outra técnica bem simples, bem simples, para você poder atrair mais pessoas, conseguir mais cliques quando seus vídeos aparecerem aí nos mecanismos de busca, quando ele aparecer nas buscas, quando ele aparecer aí nos vídeos recomendados, é você simplesmente... Deixa eu voltar aqui. É você criar thumbnail, trabalhar com as thumbnails, olha só. Porque o seu vídeo pode ser sensacional, ele pode ser ótimo, ele pode ser o melhor vídeo do YouTube. Se você não chamar a atenção das pessoas, infelizmente elas não vão clicar, não vão querer assistir. Então, a primeira coisa, o mais importante de tudo, é você chamar a atenção. E como é que você chama a atenção? É castemunha. Então, você precisa usar copy, chamar a atenção, usar cores fortes, cores chamativas, vermelho, preto, azul, amarelo, esse tipo de cores fortes, cores quentes. E também usar frases de impacto, para poder chamar a atenção e fazer com que a pessoa queira assistir aquele vídeo, entendeu? Então, é uma técnica que muitas pessoas não usam, simplesmente elas gravam um vídeo, colocam lá e não colocam thumbnail, e aí não chamam a atenção, e por isso ela não consegue muitas visualizações, e não consegue muitos inscritos. Então, a partir de hoje, se você não faz isso, capricha, né? Começa a usar aí as thumbnails, você pode usar o Canva, você não precisa nem usar o Photoshop, o próprio site do Canva, canva.com, você vai lá e você cria suas thumbnails profissionais, beleza? Outra estratégia também muito bacana, que poucas pessoas usam, realmente poucas pessoas usam, isso aí dá uma diferença enorme, quer ver? Eu vou até colocar aqui no canal, para a gente voltar, só para a gente ver aqui, que é você fazer parcerias, você precisa fazer parcerias com pessoas que estão ali dentro do seu nicho de mercado ali, trocar ideia, trocar inscritos, e como é que você faz isso? Exatamente trocando ideia, conversando com as pessoas, por exemplo, aqui no meu canal, você vê aqui que eu tenho três parceiros aqui, o Ricardo Santos, o Tiago Wendel e o Fábio Vasconcelos, então aqui, eles estão aqui, eu estou linkando o canal deles aqui, e eles fazem a mesma coisa no canal deles, aqui, eles linkam o meu canal, então a gente troca inscritos, olha aqui que legal, a gente troca inscritos, então, você ter esse tipo de parceria, também é muito positivo, é muito bom, e ajuda muito a trazer novos inscritos para o seu canal, assim, simplesmente, porque o link está lá, parceiros, e a pessoa vai clicar lá, e vai conhecer o seu canal, vai conhecer o seu conteúdo, e se ela gostar do seu conteúdo, com certeza, ela vai se inscrever, e você vai conseguir ganhar os seus mil inscritos, bem rápido, e a última estratégia, a última estratégia, eu já falei no vídeo anterior, que é você divulgar todos os dias o seu canal, todos os dias o seu vídeo, o que você tem que fazer, você tem que simplesmente divulgar, compartilhar, compartilhar no seu canal, lá na sua fanpage, compartilhar no seu Instagram, fazer uma chamada lá para as pessoas virem, compartilhar, se você tem uma lista de e-mail, compartilhar na sua lista de e-mail, cada vez que você mandar, que você criar um vídeo, você manda lá um e-mail para a sua lista, ó pessoal, tem um novo vídeo, assim, 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 com uma chamada, você compartilhar também, é, é, aqui nas próprias redes sociais, que ele mostra aqui, Twitter, blog, Tumblr, né, o, o Reddit, o LinkedIn, Pinterest, é, você compartilhar também, é, no Telegram, no WhatsApp, e você pedir para as pessoas também, compartilharem o seu vídeo, então só isso aí, já vai ajudar bastante, com certeza, você vai conseguir aí, é, alcançar os seus mil inscritos, bem rápido, só que é assim, para você conseguir isso aí, você precisa ter consistência, você precisa ter consistência, ter coragem, não pode ter preguiça, e gravar todos os dias vídeo, todos os dias você tem que gravar o seu vídeo, se você não conseguir gravar um vídeo todo dia, o que acontece, então grava pelo menos, umas duas vezes por semana, ou pelo menos, uma vez por semana, você precisa gravar o seu vídeo, pelo menos, uma vez por semana, você precisa gravar o seu vídeo, para você, é, o YouTube, quando você começa a gravar, sempre, o YouTube, ele reconhece aquilo, como um criador de conteúdo, então o algoritmo, ele sabe, aquela pessoa, todos os dias, toda semana, ela vai gravar um vídeo, então eu preciso mostrar, cada vez mais, os vídeos dela, para outras pessoas, agora, se você grava uma semana, uma semana não, passa duas semanas, passa um mês, cara, o seu canal, ele vai perdendo a relevância, né, e aí, cada vez mais, vai piorando, e você não vai conseguir, ter os seus inscritos, então, se você aplicar, essas sete estratégias, que são simples, são simples, mas acredite, poucas pessoas aplicam, poucas pessoas usam, essas estratégias, que são simples, e que é o simples, que funciona, essas coisas simples, que geram resultado, beleza, e assim, capricha no seu conteúdo, realmente, crie um conteúdo de valor, crie um conteúdo, para o seu avatar, não tenha medo dos haters, os haters vão aparecer, pessoas que não são o seu avatar, alguns concorrentes desleais, vão dar deslike no seu vídeo, não vão gostar do seu vídeo, ou vão fazer coisa, para poder prejudicar você, mas está normal, você está se mostrando, você está dando a sua cara a tapa, só foca naquelas pessoas, que você realmente está ajudando, você tem uma audiência, você está criando a sua audiência, então, essa audiência, que você precisa ajudar, essas pessoas, que você precisa se preocupar, é para essas pessoas, que você precisa ter foco, determinação ali, gravar sempre vídeo, para essas pessoas, para poder estar ajudando elas, e não se preocupar, com os haters, beleza, então, tenho certeza, se você aplicar, você vai conseguir, ótimo resultado, e muito rápido, você vai conseguir, mil inscritos no canal, e quando você, consegue mil inscritos, rapidinho, você consegue, dois, três, cinco, dez, e aí você, vai embora aí, seu canal cresce, muito rápido, legal, então, é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí, me ajuda, ajuda, é, levar esse conteúdo gratuito, esse conteúdo informativo, para mais pessoas, compartilha aí, nas suas redes sociais, compartilha no WhatsApp, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí as notificações, que você, ser sempre avisado, quando eu, mandar outros vídeos aqui, legal, um abraço, e até o próximo, e aí, Obrigado.